Fala, corizada! Tranquilo? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai trocar aqui o fluido de freio da nossa CBX Swiss, eu tô cheio de bagunça aqui. A gente vai trocar a parte do fluido de freio. Tinha um vídeo e a gente fez a troca das pastilhas de freio. As pastilhas de freio já estão novas, agora eu preciso fazer o quê? A gente precisa trocar o nosso fluido de freio porque tá bem feio. O que eu vou precisar fazer aqui, de início? A gente vai precisar aqui, eu vou usar, o manual ele pede um Dote 3 ou Dote 4, eu vou usar um Varga Dote 4. Ele tá até marcando aqui na tampa, Dote 3 ou Dote 4. Tinta de chave Philips pra soltar isso daqui. Uma chave 8 pra gente pegar o nosso sangrador aqui, ó. Vem aqui o nosso sangrador, uma chave 8. O fluido, né? Uma mangueirinha pra gente drenar o fluido e uma garrafinha. Então, a gente vai fazer isso aqui, esse processo junto. Não é difícil, mas requer cuidados. Então, a primeira coisa, a gente vai abrir aqui o sangrador. Tirou a tampinha dele, a gente vai abrir a nossa tampinha aqui. Eu vou abrir essa tampinha aqui, deixa eu mostrar pra você. Mais ou menos só como é que a gente abre aqui, é bem simples. Ó, aqui não precisa apertar muito. O certo era a gente ter uma seringa, mas como eu não tenho, caiu o parafuso, a gente já pega. Aqui, ó. Saiu a tampinha. Vou colocar aqui de lado, tanto com o parafuso. Aí a gente tem essa proteção de borracha. Sempre coloca um paninho ali quando for mexer com isso. Mas se a pintura tá ruim, mas... E a gente tem essa vedação de borracha. Ó. A gente tira ela e o nosso fluido vai estar aqui. Ó a condição do nosso fluido. Feio, né? Então, vamos trocar. O que que a gente vai fazer ali? A gente vai abrir o sangrador. Eu já afrouxei ele. E vamos colocar... Deixa eu posicionar você aqui. A gente vai posicionar nossa mangueirinha. Eu não tenho uma chave 8 própria pra fazer isso. Então, eu vou usar uma inglesa. A mangueirinha tá aqui. Eu vou colocar a mangueirinha aqui. Vamos ver se consigo colocá-la de boeras aqui. Espero que dê certo. Vou usar uma garrafinha pra colocar aqui. Tá curta a garrafinha, mas... É o que tem pra hoje. Aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue... Fazer aqui com essa garrafinha aqui. Ó. Vamos lá. Vamos ver se vai dar certo. O que que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui o nosso manete. Ele vai bombar duas vezes, devagar mesmo. E segurar. Ó. Você vai ouvir aí. Deixa eu ver se você consegue ver ali, ó. Ó. Você vai bombar, ó. Ó. Voou fluido. Lá em cima. Por isso que eu falei. É bom colocar sempre o paninho. Ó. Por isso que é bom sempre colocar o paninho. Ó. Um. Dois. Segura. Segura. Aí vem aqui no... Deixa eu ver se tá pegando aí. Aí vem ali no sangrador. E abre o sangrador. Deixa eu ver se vai dar pra fazer com essa chave aqui, meu guri. Que... Ixi. Essa chave aqui vai ser difícil de fazer, hein. Eu forxei e vou fazer com o adcaixe. Bomba uma, devagar. Bomba duas, segura. Ó. Vou segurar. E vou abrir o sangrador. Fechei, porque encostou... O manete encostou lá no acelerador. Agora a gente volta com o mesmo processo. A gente volta com o mesmo processo. De sangria. Fechou o sangrador. Aí vem de novo, ó. Fechou o sangrador. Volta. Vai mudar uma. Uma. Duas. Abre o sangrador. Fechou. E assim a gente vai fazendo. Um. Dois. Abre o sangrador. Fechou. Fecha. E já vai fazendo esse processo. Abriu. Fecha. Ele tá vindo. Deve estar com o ar na linha. Abri. Fechei. Aí vai fazendo esse processo. Assim que começar a sair o fluido, eu volto com você. Começou a sair o fluido, ó. Então, ó. Um. Bomba. Um. Dois. Abre. Ó. Vai sair no fluido aqui, ó. Um. Dois. Abre. Fecha. Fecha. Eu vou fazendo esse processo. Só não pode deixar zerar lá na reservatória. Aqui, ó. Ele vai querer entrar a área. Agora, esse nível que chegou. Então, a gente vem com o fluido novo, ó. Vai completar tudo, ó. Cuidado pra não derramar. Até a gente ver que tá saindo esse fluido novo rosa aqui na garrafinha. Ele tá saindo ali na garrafinha também, ó. Ó. Ali tá saindo o antigo, ó. Mas até a gente ver que tá saindo o rosa. Então, a gente vai fazendo isso até sair o rosa. Continua bombando de novo. Aqui, ó. Praticamente. Pelo tanto que saiu, tanto que abaixou. Eu já acho que tá bom. O que que eu vou fazer? Continua pressionado lá. Pra ele entrar na linha. Esse é o jeito que eu faço. O que que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou tirar isso aqui. E vou apertar o sangrador agora com a chave correta. Só pra... Ó. Vamos assangrar também. Beleza. Vamos ver se deu o freio. Aparentemente. Tá certo. O que que eu vou fazer agora? Agora eu vou pegar aqui o fluido. Eu vou sentar na moto. Pra moto ficar no nível. Vamos ver se a gente consegue fazer isso aqui. Você acompanha o nível aqui, ó. A gente coloca um pouquinho aqui, ó. Ó. Até dar o nível lá. Pronto. Aqui já... Já tá bom. Já tá o suficiente. Agora a gente vai... Agora a gente vai fechar ali. Igual a gente fez anteriormente. Igual a gente abriu, a gente fecha agora. Então, concluímos aqui a troca com sucesso do fluido de freio aqui da nossa Twister. Olha aqui, ó. Só saiu isso aqui, ó. Sisteminha curto, né? Só saiu isso daqui. A gente conseguiu trocar. Trocou pastilhas, então. Tem que ficar esperto agora com o freio. É... Igual eu falei, protege aqui. Isso aqui eu preciso... Sujou um pouquinho mais. Eu preciso... Vou demontar nessa moto. O freio aqui, aparentemente, ficou bom. Até achei ele com cautela de início, ó. Mas, ó. Tá? Aparentemente, tá? Ó, até o manicoto mexe junto, ó. Se você juntar mesmo, ó. Tá até meio perigoso aqui, ó. Mas, é isso aí, beleza? Então, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, clica na bolinha do lado e se inscreve no canal. Vai ter muito conteúdo automotivo pra você. Muito conteúdo do nosso Gol Geração 2. Muito conteúdo raiz. Nessa troca aqui do fluido de freio. Com certeza você vai gostar e com certeza vai te ajudar. Então, se inscreve. Você não perdeu esse conteúdo, beleza? Então, esse é o vídeo de hoje. Encontro lá no próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Falou e fui!